A Cunha, menino! Tamo aqui pra fazer mais uma pegadinha dos coros e esse rapaz aqui útil vai completar 4 anos de namoro amanhã. E ele quer fazer uma pegadinha com a noiva dele, Ariane. Vamos ligar pra Ariane, né? Bora, bora, bora. Alô? Oi, amor. Oi. Aconteceu um negócio muito estranho. Sério? É, eu não tenho coragem de falar assim na sua cara, amor. É, eu conheci outra pessoa. Aham. E eu não tô conseguindo ficar as duas ao mesmo tempo. Ela tá me impressionando demais, demais mesmo. Aham. Eu vou ter que terminar, amor. Tudo bem. Sério? Sério. E, pô, amanhã a gente vai completar 4 anos e eu não queria, pô, passar uma data assim, estragando a nossa relação. Aham, tudo bem. Eu te entendo. Entende? Entendo. Também tem outra pessoa. Aham. É porque ela te conhece também e ela queria conversar com você. Ela tá me impressionando demais aqui. Aham. Tudo bem. Vou passar aqui pra ela pra te falar, tá bom? Aham. Tudo bem. Olha, querida, eu vou te falar. Eu não queria que o Utsu acabasse assim, mas a gente tá num amor tão grande, sabe, Ariane? Desculpa. Mas a gente já tá com romance já tem 3 meses. É mesmo? É. E aí eu disse a ele, eu disse, Utsu, você não gosta mais de racha, né? Você só gosta de mim, né? A gente faz, eu e o Utsu, né? A gente faz passivo, ativo, a gente faz tudo, entendeu? Aham. Por isso que eu percebi que ele tava meio estranho na relação. Pedindo sempre atrás um pouquinho. Por isso que eu entendi. Agora você falou que você, eu vi você falando aí que você já tá com outro? É, eu tenho. Há outros. Há outros? É. Ah, que bom, né? Que aí vai terminar tudo numa boa, né? Com certeza. Então, ninguém chifrou ninguém, tá tudo legal, não é assim? Claro. Olha, sabe o que é que tá acontecendo aqui, Ariane? É. A realidade? Isso é tudo mentira, sabe por quê? Porque quem tá falando aqui é o Tonho dos Coros, Ariane. Você acabou de participar da pegadinha dos coros. Esse sacana tá querendo fazer uma homenagem pra você. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque você falou que já tinha outro. Ele é muito chifrudo, viu? Tá vendo? Olha só. É uma homenagem aí aos nossos quatro anos de namoro que a gente vai fazer amanhã. E queria falar que a gente tá aqui com o Tonho dos Coros, né? Aproveita a oportunidade pra declarar, meu amor, que eu tenho por você. Que eu te amo demais, né? Que você sabe disso. Que a gente já tem quatro anos aí de muita briga, muita história. E vai ter muito mais pela frente também, né? Né, meu amor? Com certeza. É isso. Não chore não, viu? É um beijo pra você. Tá bom, obrigada. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, cara.